É que eu te dava moça e me dava trabalho Eu queria romance que só vá por vapor O jogo vira e agora eu tô diferente Cansei de te dar bola, agora é bola pra frente Farentão batendo pra mim Você não passa de um quase Quase não sei, quase não sei Quase não sei, quase sem essa falta Nessa vida eu já pedi resposta, eu te lembro Estúdio Anamix, Estúdio Anamix Agora eu tô sorte, baby, que eu escutei Lado, 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 quando eu quis, quis Agora eu tô sorte, baby, que eu tô diferente Lado, 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 quando eu quis, quis Não tem um estampo, quer ficar na sua mão Estúdio Anamix, Estúdio Anamix, Estúdio Anamix Agora eu tô sorte, baby, que eu tô diferente É que eu te dava moça e me dava trabalho Eu queria romance que só vá por vapor O jogo vira e agora eu tô diferente Eu sei que eu te dava bola, agora é bola pra frente Farentão batendo pra mim Você não passou de um quase Quase não sei, quase sem essa falta Quase que eu sinto a falta, mas hoje eu não sei, mas já se desprei Estúdio Anamix, Estúdio Anamix Estúdio Anamix, Estúdio Anamix Agora eu tô sorte, baby, que eu escutei Estúdio Anamix, Estúdio Anamix, Estúdio Anamix, Estúdio Anamix Eu quero ver se...